Se você entrou nesse vídeo por causa desse título que eu coloquei aqui, esse vídeo é pra você, porque sim, eu vim aqui pra te falar tudo sobre esta plataforma, tá? Eu quero te revelar a verdade, o que aconteceu comigo, tá? Então fica até o final que eu tenho informações bem importantes pra te passar, inclusive eu também vou te dar uma dica bem legal, tá? Então assim, o que acontece? Essa plataforma que eu coloquei no título, vou dizer pra vocês que eu acabei fazendo cadastro nela, eu tô sempre testando plataformas assim, em conjunto com um grupo que eu trabalho Então a gente testa algumas plataformas novas, voltamos a testar outras antigas e nessa plataforma específica que eu deixei aqui, eu fiz o cadastro e comecei E tem lá os fortunes, né? Tiger Ox, Webbit, né? Todos os Dragon, e eu gosto muito, comecei, e olha, eu comecei a ganhar, e comecei a me empolgar, porque, né? Geralmente é meio difícil tu já chegar numa plataforma, já começar a dar certo logo de começo, tu pega o jeito, faz o teu primeiro depósito, e eu fiquei muito empolgada Joguei ali dois dias, pessoal, consegui ganhar legal ali, fiquei muito empolgada, o problema vem agora Na hora que eu fui fazer meu saque, primeiro que começou a dar problema ali, eu não conseguia sacar, dava problema, comecei a entrar em contato com a plataforma E aquela demora toda do suporte, eu fiquei praticamente 24 horas tentando falar com eles, e eles mal me respondiam Depois, me pediram um documento, já começa a dar uma estranheza, porque a maioria não pede, mas enfim, tá? Mandei o documento achando que eu ia ter sucesso Pasmem, depois do documento, começaram a me pedir mais outras burocracias, e eu vou resumir um pouco pra vocês, sabe? O que aconteceu no final, e eu ainda não tinha conseguido sacar, eles me pediram que depositasse mais um valor pra poder fazer o saque Ora, se você se cadastra numa plataforma, entra nos slots ali nos seus jogos, ganha, tu vai ter que pagar pra sacar? Isso não existe, pessoal, eu fiquei muito irritada e acabei que nem saquei o que eu ganhei, isso mesmo Ficou na plataforma, e eu vim aqui pra te informar Contrapartida, tá? Eu testei uma outra plataforma que eu deixei aqui o site na descrição do vídeo, e lá no primeiro comentário fixado Eu fiz o cadastro nela, tá? Tudo certinho, uma plataforma totalmente séria Ela tem Fortuny Tiger, Fortuny Web, Fortuny Mouse, Fortuny Ox, tem o Fortuny Dragon, pra quem gosta Tem os bets, né? Todos os jogos aí que você imaginar E assim, ó, já fui meia com medo, ganhei, ganhei, já fui logo sacar E não importa o valor, fiz vários testes, na hora eu consegui sacar Então, bote na sua cabeça que tem que ser uma plataforma, claro, confiável Mas que principalmente te pague ali na hora dos ganhos, tá bom? Então, coloca aqui nos comentários qual foi a tua experiência E vamos compartilhar esse vídeo com mais pessoas Até mais!